O Max Brinco veio para essa estação para deixar o look das mulheres muito mais atualizados. Hoje eu apostei num dourado para dar um up na produção, gente. E é claro que aqui na Morana tem muitas outras peças, porque ela sempre está atualizada com a moda. Você encontra também no tom grafite, que eu adoro, fica super bacana. E a minha dica é, na hora de apostar nesse brinco super grande, pegue uma peça mais lisa, para deixar o destaque realmente para o acessório, para ser o protagonista da sua produção. Além do Max Brinco, que é a tendência agora do verão, tem muitas outras novidades para vocês. Confira! Com uma pegada mais chamativa, os Max Brinco chegaram com tudo para as próximas estações. Na onda da megalomania fashion, esses acessórios tomaram conta das passarelas. E claro, vieram para complementar as produções mais leves do verão, fazendo com que elas fiquem, ao mesmo tempo, sofisticadas e harmoniosas. Para não pecar na produção e conseguir abusar nos acessórios, a dica é apostar na combinação de roupas mais sóbrias e com estampas mais discretas. Agarrando a proposta mais fresca e leve do verão, a Morana também trouxe algumas peças de resina, um material mais maleável que não deixa de ser super sofisticado. Em conjunto com a proposta chamativa dos Max Acessórios, as peças são perfeitas para dar aquele toque diferenciado, que a gente tanto busca para os looks mais básicos. Com várias opções de colares, a coleção deixará as produções mais chiques e elegantes, sem que o apelo seja muito formal. Delicadas e, ao mesmo tempo, extravagantes. Assim são as peças da nova coleção que a Morana acaba de receber para o verão. Os brincos são garantidos para a produção. A composição de brilho, cristais e, é claro, os tons de dourado e prata são importantes para tornar o look mais sofisticado, perfeito para festas, reuniões formais, casamentos e até para o dia a dia, daquelas que prezam pelo luxo mesmo no cotidiano. O toque especial fica por conta das nossas queridinhas clutches. E olha só, mulheres, aqui na Morana, além de você ficar super atualizada com a moda, ainda tem a chance de ganhar uma Mercedes-Benz, porque a partir de R$ 80, você já ganha um cupom para concorrer, gente. É a super promoção de Natal da Morana. São cinco carros até dezembro. É muito bom, né? Vem para cá e aproveite. A loja está presente aqui no Cascavel Jotel Shopping, no Piso L2.